Lá, 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 lá Lá, 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 Jesus voltará Iê, iê, iê O céu vai descer Ele vem pra me buscar Vai levar a quem nele crer Tá chegando o dia, tá chegando a hora Vou me preparar Pode ser agora que os anjos lá do céu Toquem as trombetas E eu vou subir pra glória E em ruas de ouro andarei Na cidade que habita o meu rei O choro não existirá Na mansão onde eu vou morar E em volta do trono terá Milhares de anjos a cantar Ele é santo, digno É o Cordeiro de Deus Honra, glória Glória àquele que venceu Ele é santo, digno É o Cordeiro de Deus Honra, glória àquele que venceu Lá, 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 lá Jesus voltará Iê, iê, iê O céu vai descer Ele vem pra me buscar Vai levar a quem nele crer Lá, 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 lá Jesus voltará Iê, 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 iê Do céu vai descer Ele vem pra me buscar Vai levar a quem nele crer Em ruas de ouro andarei Na cidade que habita o meu rei O choro não existirá Na mansão onde eu vou morar E em volta do trono terá Milhares de anjos a cantar Santo, digno É o Cordeiro de Deus Honra, glória Glória àquele que venceu É o Cordeiro de Deus Glória, glória àquele que venceu Lá, 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 Jesus voltará Yeah, yeah, yeah O céu vai vencer Ele vem pra me buscar Vai levar a quem nele crer Lá, 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 Jesus voltará Do céu vai vencer Vem me buscar e vai levar A quem nele crer Lá, 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 Jesus voltará Yeah, yeah, yeah O céu vai vencer Ele vem pra me buscar Vai levar a quem nele crer Lá, 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 lá